A tatuagem old school e seus significados. Os desenhos nunca saíram das pastas dos tatuadores, por serem clássicos e atemporais. Apesar de nos anos 80 e 90 o estilo ter sido deixado um pouco de lado, voltou com força nos anos 2000, quando tatuadores começaram a reinterpretá-los e diversificá-los, chamando-os de new school. Enquanto hoje em dia os desenhos costumam ser grandes, muitas vezes de tamanhos exagerados, no início costumavam ser pequenos, com no máximo um palmo, mas tinham-se vários espalhados pelo corpo todo e que podiam muito bem se completar, como uma coleção de figurinhas. O povo americano é conhecido pelo seu exacerbado sentimento de patriotismo, tanto que nas tatuagens no estilo americano tradicional, é de praxe os desenhos remeterem ao país e sua cultura. O desenho mostrado é de uma águia de cabeça branca, animal típico da América do Norte e símbolo nacional dos Estados Unidos. Para representar o país, eles também tatuam a bandeira americana e os índios nativos da Terra. Tatuagem de tubarão O tubarão simboliza a sua capacidade de superar desafios e ser resiliente. Tatuagem de águia Águia são símbolos da América, representando honra, bravura e inteligência. Para Sailor Jerry, como um patriota que tinha plena consciência e falava muito sobre, das deficiências de seu país. A águia era um símbolo de sua América idealizada. Um país que se mantém com a coragem de suas convicções e não recua por ninguém. As tatuagens de águia de Jerry são ferozes e icônicas, frequentemente retratadas em associação com a bandeira. Tatuagem de dragão Jerry admirava profundamente o trabalho dos mestres japoneses da tatuagem e foi o primeiro ocidental a manter correspondência regular com eles. No entanto, ele também estava determinado a vencê-los em seu próprio jogo. As tatuagens de dragão de Jerry, claramente de natureza asiática, incorporam essas atitudes conflitantes. Eles se parecem mais com fantasmas exóticos do que com seres vivos, como tótens de uma era anterior e fascinante. Tatuagens do Havaí Jerry permaneceu em suas amadas ilhas havaianas pelo resto de sua vida. Amava sua beleza e exotismo e que ficava o mais longe possível de um mundo que ele via cada vez mais como um lugar bagunçado. Desprovido de honra e convicção. De sua lendária menina Ula a peças mais cênicas, suas tatuagens do Havaí refletiam sua percepção das ilhas como uma espécie de paraíso na terra. Tatuagem de pantera As panteras são geralmente marcadas como tótens de destreza e virilidade, às vezes também simbolizando uma conexão com a natureza. As tatuagens de pantera de Sailor Jerry são particularmente ferozes e masculinas. Desenhadas com garras vermelhas, muitas vezes sangrentas, mandíbulas abertas e ocasionalmente na companhia de uma mulher nua. Que por algum motivo, Jerry sempre a fez ruiva. TATUAGEM MILITAR Estar a serviço não é apenas um trabalho, é um capítulo épico da vida. Aquele em que os amigos podem confiar sua vida e uma decisão pode determinar seu destino. Esta intensidade alimenta o apetite por tinta, por tatuagens que homenageiam um camarada morto, que ligam um homem ao seu pelotão, tripulação de voo ou navio, e que declaram um determinado credo militar, como os fuzileiros navais Samperfai. TATUAGEM DE SERPENTE TATUAGEM DE SERPENTE Há uma longa tradição na cultura da tatuagem de celebrar o que os outros temem. Daí a prevalência temática de coisas como caveiras e facas. O motivo sorte 13 do marinheiro Jerry é provavelmente o mais famoso conjunto de tatuagens que viram um símbolo de má sorte em sua cabeça. A série mostra o senso de design icônico de Jerry junto com seu senso de humor. TATUAGEM DE GAROTA PIN-UP As garotas PIN-UP representam o ideal e os extremos da feminilidade. Da perfeição virginal à tentação feminina. A mulher pintada no braço de um marinheiro seria a única forma feminina que ele veria por meses. Aplicando seu estilo ousado e refinado à PIN-UP, Sailor Jerry criou o que pode ser considerado as tatuagens PIN-UP mais icônicas do mundo. TATUAGENS DE ESTRELAS NÁUTICAS TATUAGENS DE ESTRELAS NÁUTICAS TATUAGENS DE ESTRELAS NÁUTICAS TATUAGENS DE ESTRELAS NÁUTICAS Representando a estrela do norte, historicamente usada pelos marinheiros para navegação. Acreditava-se que uma tatuagem de estrela náutica mantinha o marinheiro no curso. Como tal, elas também eram consideradas para ajudar a guiar um marinheiro de volta para casa. TATUAGENS ÁGUIA MATANDO UMA COBRA Este pode ser um conflito real entre duas nações ou entidades físicas. Ou pode significar um confronto metafórico. Às vezes, representa um conflito interno entre os dois lados do caráter de uma pessoa. As águias geralmente representam qualidades positivas e admiráveis. E as serpentes geralmente ficam com a parte difícil do negócio. Simbolizando traição e mentiras, entre outras coisas. Por esse motivo, esse design pode representar o triunfo do bem sobre o mal. Tatuagem Cavalos do Faraó Este design clássico confunde completamente a maioria das pessoas. Pois seu significado não é imediatamente claro. Na verdade, a tradicional tatuagem de três cabeças de cavalo, sempre dispostas no mesmo padrão, é uma referência à Bíblia. Especificamente, aos cavalos do Faraó, que aparecem quando Moisés fecha o mar vermelho. Desconsiderando a tempestade e as águas voláteis, os cavalos atacam em uma tentativa de perseguição. Embora seja tecnicamente uma referência bíblica, este desenho de tatuagem não reflete necessariamente uma forte religiosidade. É geralmente aceito que o desenho dos cavalos do Faraó signifique fortaleza, determinação e força em face da adversidade. Também simboliza o desejo de liberdade e o triunfo do Espírito. Você notará que os cavalos são sempre mostrados da mesma forma nessas tatuagens. A composição particular do projeto vem de uma pintura do século XIX, por John Frederick Herring. Tatuagens de âncora No mar, a âncora é o objeto mais seguro na vida de um marinheiro, sendo a representação perfeita de estabilidade. É por isso que você costuma ver tatuagens de âncora com a inscrição mamãe ou nome da namorada de um marinheiro. As pessoas que as mantêm no chão. As âncoras se tornaram populares na cultura geral da tatuagem ao longo dos anos. É um lembrete do que o mantém firme. Em nosso canal, você pode ver vídeos específicos sobre a tatuagem New School. A Tatu New School não se limita a estilo retrô e a paleta de cores da Old School. Os desenhos clássicos ganham uma pegada urbana e até mesmo psicodélica ao utilizar diversas técnicas como 3D e sombreamento. Os desenhos favoritos aqui são caveiras, barbeiros e escritos variados, desde que bem descolados. A tatuagem New School é intimamente ligada à Old School, porque o New nasceu do Old e agora temos ainda mais uma opção de estilo de tatuagem.